Olá, eu sou o Tárcelo Delfim e esse é mais um 10 Minutos RB. No programa de hoje, eu estou trazendo para vocês os 5 destaques da vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro por 2x1 no estádio Newton Santos na última quarta-feira. Porém, antes de eu falar dos destaques, fica com o recado desse cara aí. Alô, comunidade! É, André Botafogo na área, trazendo novidades, hein? A Rádio Botafogo acaba de lançar o programa Memos da RB no YouTube. E você aí, já se inscreveu? Não? Que isso, jovem! Corra lá, se inscreva e tenha acesso a diversos benefícios como ingressar em nosso grupo do WhatsApp, participar da programação da rádio ao vivo com a galera, pedir direito a conteúdos exclusivos antes deles serem lançados no canal, tem selo de fidelidade, emojis, camisa oficial do Gloriosa, é! E muito mais aí! Tá esperando o quê pra se inscrever? Venha você também fazer parte da Rádio Botafogo, o canal de torcedor pra torcedor, sempre em prol de um Botafogo gigante. Família, amigos e Botafogo. O resto é complemento. Vem! Vem você também! Venha fazer parte dessa família maravilhosa que é a Rádio Botafogo. E o nosso querido, alô padrinho, alô Calunga, nosso querido André Botafogo, também tem um recado importante pra dar pra vocês, ó. Fica ligado nessa thumb aí, que nessa sexta-feira vai ter Ângela Capra aqui na Rádio Botafogo de novo, ó. Dá uma olhada aí na thumb. Legal! Então, não percam! Nessa sexta-feira, 9h15, Ângela Capra aqui na Rádio Botafogo. Mas vamos lá! Vamos falar dos cinco destaques que eu separei pra vocês do jogo Botafogo e Atlético Mineiro. O primeiro destaque é Matheus Babi vai brigar pela vaga. O jogador Matheus Babi deu um show de aplicação tática contra o Atlético Mineiro. Ele foi, talvez, o jogador mais importante da vitória do Botafogo, porque ele executou perfeitamente tudo aquilo que foi desenhado pra que ele fizesse. Ele defendeu com muita competência, principalmente na entrada da área do Botafogo, não na entrada da área, mas pela intermediária, quando o Atlético Mineiro vinha pra cima com seus defensores e também na armação da jogada. O Matheus Babi foi muito importante nesse primeiro combate, além dele ter sido extremamente importante ao lado do Pedro Raul, no momento de dividir bolas, de disputar bolas que eram não rifadas, mas chutadas pra frente pela defesa alvinegra, pela defesa do Botafogo. E, na maioria dos casos, Matheus Babi e Pedro Raul, que tinham essa função, aliás, ganhavam suas bolas e conseguiam colocar os nossos atacantes em boas condições. Matheus Babi, além disso, deu um lindo passe pro Bruno Nazário, que foi até a linha, cruzou, pra que o Caio Alexandre pudesse complementar pro gol. E, muito injustamente, muito injustamente, teve a sua assistência, o gol que resultou na sua assistência, anulado pelo juiz, pelo VAR, que, mais uma vez, garfou o Botafogo. O segundo destaque é Canu e Marcelo se impuseram. A nossa zaga, a nossa dupla de zaga, Canu e Marcelo, vem demonstrando a cada jogo o entrosamento cada vez maior. E mostram que esse entrosamento não vem de agora. Esse entrosamento já vem desde a base, no Botafogo. Os dois jogadores contra o Atlético Mineiro reinaram absolutos dentro da nossa área. Em poucos momentos, até por causa da qualidade do adversário, o Atlético Mineiro chegou com situações muito claras de fazer gol. Eu destaco que, no segundo tempo, principalmente, o Atlético Mineiro poderia ter feito um gol de empate, quando o jogador do Atlético saiu na cara do goleiro, foi, se não me engano, o Johan, que saiu na cara do goleiro, na cara do gatito. Porém, além desse lance, também teve o lance de voleio, que a bola bateu na nossa trava, na nossa traversão, e, eventualmente, o gol do Igor Rabelo. Esses três lances, de fato, a gente pode colocar muito mais na qualidade, na conta da qualidade do adversário, do que na falha da nossa zaga. Marcelo e Canu, simplesmente, foram dominantes na nossa área. O que nos leva ao terceiro ponto. Laterais ainda são frágeis. Isso ficou muito claro, principalmente com a estratégia que o Paulo Autori adotou nesse jogo contra o Atlético Mineiro. As nossas laterais, elas seriam realmente muito povoadas. As nossas laterais seriam realmente muito atacadas. Principalmente pelo lado do Barrandeg, que vai ficando cada vez mais claro que não é um jogador que esteja à altura de tomar conta daquela posição ali. Isso é muito preocupante, porque não somente o Barrandeg, mas nenhum outro jogador no elenco do Botafogo, que seja lateral direito de profissão, tem condições de assumir aquele lado ali e fechar. E, assim, também conseguir apoiar. O Botafogo ainda tem uma fragilidade muito grande em ambas as laterais, principalmente agora que o Vitor Luiz vai ficar um tempo fora. E jogar com o Danilo Barcelos ali realmente pode ser muito preocupante. É possível colocar o Foster? É possível colocar o Foster, mas eu vou aguardar o Foster para daqui a pouco, porque o quarto destaque é Guilherme Santos terá que jogar. O jogador Guilherme Santos, muito contestado pela torcida Alvinegra, muito criticado, principalmente por algumas atuações em que ele realmente deixou muito a desejar, vem se consolidando como jogador extremamente importante no lado esquerdo do Botafogo, tanto jogando aberto como um ponta, tanto jogando como um volante ali por aquele lado, e ajuda muito, inclusive, a fechar o lado esquerdo e apoiar o lateral esquerdo. O Danilo Barcelos teve uma vida muito mais tranquila, digamos assim, se é que a gente pode dizer que foi uma vida tranquila, mas não teve tanto problema quanto o Barrandegui lá do lado direito. Por quê? Porque o Guilherme Santos ajuda muito bem a fechar o lado esquerdo, além do Guilherme Santos também ter muito vigor físico, para ajudar na marcação no meio, para combater no meio, e também sair jogando, sair jogando com muita velocidade. O jogador que talvez mais tenha crescido de produção, desde o Campeonato Carioca até o presente momento, é o Guilherme Santos, que nos últimos dois jogos foi fundamental para que o Botafogo tanto não perdesse quanto o Fortaleza, conseguisse o empate, e para que o Botafogo conseguisse ser o Atlético Mineiro também. O que nos traz ao quinto ponto. Foster, volante e Caio, box to box. Todo mundo estava pedindo o Foster como volante. Muita gente na torcida do Botafogo estava pedindo o Foster como volante. Eu, Tárcelo Delfim, afirmei categoricamente aqui na Rádio Botafogo que Foster não havia sido trazido para o Botafogo para jogar como volante. O Alto Ora, inclusive, já tinha, de certa forma, manifestado isso. Porém, nos últimos dois jogos, contra o Fortaleza e contra o Galo, o Foster foi colocado justamente no time como volante. Ou seja, errei, dou a mão à palmatória. Tudo certo, não tem problema a gente errar, aqui não tem nenhum mestre, aqui não tem nenhum sabe-tudo. O Foster foi colocado como volante no time, sim, e como volante, inclusive, mais defensivo. Mas qual é a principal vantagem do Foster e qual foi o papel que ele ocupou, que ele exerceu, quando entrou de volante contra o Atlético Mineiro? Foi realmente fechar a frente da zaga, obrigando com que o Atlético Mineiro tivesse que buscar as laterais do jogo. E também, quando o Botafogo precisava sair no contra-ataque, já com o Foster em campo, o Botafogo já não tinha mais aquela velocidade que teve no primeiro tempo com o Luiz Fernando e o Luiz Henrique. Então, uma das coisas que o Foster precisava fazer quando o Botafogo recuperava a bola no meio era segurar a bola, proteger e dar tempo para que os jogadores do Botafogo que precisavam sair para pegar o galo no contra-ataque tivessem esse tempo de sair. Como jogadores como o Bruno Nazário, jogadores como o Juan, que eventualmente entrou no final do jogo. Então, o que o Foster fez ali como volante, o trabalho dele, a função do Foster como volante foi dar tempo para que os extremos do Botafogo tivessem tempo de sair dali de trás e já tivessem posicionados mais à frente para poder receber a bola. Executou essa função com muita competência. Parabéns, Foster. Pode ser, sim, uma alternativa para o meio de campo do Botafogo como volante. Eu, a partir desse momento, assumo e defendo essa ideia. E o Caio. Caio Alexandre que, para surpresa de muita gente, não havia sido escalado como titular, não começou o jogo jogando como titular. Veio do banco no segundo tempo. Muita gente vai falar o Caio Alexandre só é bom jogando no segundo tempo. Não, é verdade. O Caio Alexandre, ele está se desenvolvendo justamente para se transformar no box-to-box. Muitos apressados aí correram para dizer é o fim do box-to-box do Tarsal. Pelo contrário. Vocês prestaram atenção no segundo gol do Botafogo? Lançamento do Caio Alexandre do campo de defesa. Caio Alexandre se apresenta para concluir a jogada em cima da linha do gol do Atlético Mineiro. Isso, meus amigos, é box-to-box. Parabéns, Caio Alexandre. Está aprendendo, garoto. Então, galera, esses são os cinco destaques que eu separei para vocês da vitória do Botafogo por 2x1 sobre o Atlético Mineiro. Uma vitória muito convincente. Eu falei mais sobre esse assunto ontem no área técnica de que foi ao ar na quinta-feira à noite. Se você ainda não viu, não assistiu, dá uma olhada aqui no card acima aqui. Dá uma olhada lá, confere o programa que eu falei bastante sobre tudo aquilo que o Paulo Autuori preparou, não somente para esse jogo, mas também entende que seja a melhor preparação para o Botafogo, para o restante do campeonato e, quem sabe, para os próximos anos do clube. Eu vou deixar vocês com o recado do Lopes. Alô, Lopes. Um grande abraço, Elenos e Elenas. Maravilha, maravilha, rapaziada. É o seguinte, é você que está aqui ligado na Rádio Botafogo, não esqueça de se inscrever. É importante se inscrever, ativar o sininho para ficar ligado em todas as paradas de novidades que acontecem aqui no canal. Outra coisa, dá uma curtida malandra aí, aquela curtidinha malandra, dá uma compartilhada naquele grupo de WhatsApp da família. Naquele grupo de WhatsApp. Se curtiu, manda para o grupo maneiro. Se não curtiu, manda para o grupo que é mala também, que está valendo. O importante é que mais gente venha aqui curtir esse conteúdo da Rádio Botafogo, que é sensacional. Estamos de olho.